Lá vem ela, Marília, Gabi e Gabriela, barbarela, cinderela, Marília, Gabi e Gabriela, capa e canela. 1,80m de altura, 70kg, 58cm de cintura, 93cm de busto. O quadril mede 96cm e tudo isso fica em cima de um belo par de coxas, cada uma medindo 58cm. Erasmo Carlos já fez música em sua homenagem. Só na revista Playboy já apareceu quatro vezes, numa delas avalizada pela opinião profissional de um psicanalista. Já foi tese de um famoso professor e antropólogo. Vive há anos fora do Brasil e já chegou a jurar que não pisava mais na terrinha. Não aguentou e voltou a brilhar por aqui. Nasceu homem e há quase 10 anos fez a famosa e polêmica operação de mudança de sexo. Sua luta agora é para conseguir nos tribunais a mudança de gênero que conseguiu num hospital de Londres. Por enquanto, promove sua biografia recém-lançada e fica de frente aqui comigo. Quase que ela engana a minha azul, seu pecado mais comum. Roberta, o que esse livro traz que a gente ainda não conheça de entrevistas? Muito prazer. Roberta Close com capa, uma foto linda da Márcia Ramalho. Bom, toda a ideia surgiu o seguinte. Eu fui convidada na Europa, em Lausanne, pela editora Fafra, que é uma editora conhecida na Europa, para fazer uma história da minha vida. Os europeus se acharam muito interessados com a minha história, com o meu personagem. Então, eu fui convidada para fazer quatro páginas de Marie Claire Francesca, uma revista extremamente feminista, onde defende e apoia qualquer mulher que queira lutar por seus direitos. Que é mais ou menos a revista, uma revista para mulheres, Marie Claire Francesa. Aqui no Brasil também é assim, a revista. Então, através dessa entrevista, Marie Claire, essa editora Fafra, em Lausanne, falou, vamos fazer uma história sua, porque eu acho que você é uma mulher que luta e que você, todo dia, briga pelo direito de ser mulher, enquanto algumas mulheres já nasceram com isso e nem se dão conta do que é ser mulher. Mas você luta pela sua identidade, você luta pelo todo dia, em cada momentinho, em cada segundo. Então, merece o nosso respeito e a gente quer fazer uma história com você. Aí eu falei assim, não, antes de eu fazer aqui fora, eu quero fazer no meu país, porque é muito importante para mim escrever, porque lá é a minha origem. Então, eu não posso começar uma coisa pela metade, eu tenho que começar bem no comercinho. Então, o meu retorno ao Brasil me traz a querer resgatar a minha identidade. Você tem problemas com essa identidade? Não, eu digo identidade, meu amor. Não, identidade, a minha identidade, a minha dignidade na mídia, que nem sempre eu tive a felicidade de explicar às pessoas, porque eu comecei a minha carreira muito jovem e, às vezes, escreviam coisas absurdas ao meu respeito e nem sempre eu tinha como recorrigir. Deixa eu, posso entrar aí no meio? Deixa eu fazer umas perguntinhas para você. Fica à vontade. Olha aqui. Sabe por que eu perguntei se você tinha problema com a sua identidade? E, primeiro... Isso é uma coisa óbvia que tem... Não, porque você usou uma expressão aí no meio, que não fui eu que disse, você disse assim, porque o pessoal na Europa está muito interessada na minha personagem, que eu achei que você já não tratasse mais com o personagem a si mesma. Não, não, personagem sim, porque eu acho que eu tenho... A Roberta Clos é um personagem. Ainda é? Não, no mundo inteiro hoje, as pessoas têm vontade de conhecer. Mas e para você? Não, eu sou eu, quer dizer, uma artista, no caso, eu sou uma pessoa artista, então eu tenho essa dupla personalidade. Eu sou eu para a minha casa e sou eu para o meu público. Então, aí... E são duas pessoas diferentes? São distintas? São, são, porque eu, na minha intimidade com o meu marido, eu sou eu mesma. E, às vezes, para o público, eu sou a Roberta. O que é ser você na sua intimidade com o seu marido? Porque, para a gente, é mais ou menos assim. Claro. Roupão, cara inchada, bob no cabelo. É, poder ser mulher na mais natureza da situação de todos os dias com o meu marido. Quer dizer, é onde eu sou no meu coração, é onde eu comecei na minha infância, quer dizer... Eu quero chegar lá. É lá que nasce a Luísa, que é o meu nome, Luísa Gambini, que eu venho de uma família italiana. E a Roberta Closi é o nome que eu adotei, o personagem artístico, Roberta Closi. Bom, eu vou chegar... Eu quero esminuir tudo isso, mas você tem que me dar a chance de te fazer umas perguntas. Quando você diz assim, que você queria ter a chance de resgatar uma identidade sua... Perdida. Porque aqui no Brasil a mídia nem sempre foi legal, você concorda que o que você representa é, na verdade, um material muito novo, não só aqui como no resto do mundo, para que se saiba de antemão como tratar com ele ou não? É, exatamente. Eu acho que eu nasci nos anos 60, onde a década foi muito importante em música, nos beatles, a revolução sexual. E nós passamos pelos anos 70 e nós estamos nos anos 90 indo para o novo milênio. Então, eu como cidadã, eu acho que eu cumpri minha missão vindo ao Brasil e sempre que puder mostrar às pessoas o direito de viver e sem misturar sexualidade com as pessoas, às vezes um pouco de falta de respeito e agredir alguma pessoa, por isso ter escolhido um caminho de ser, que nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o que a vida te propõe. Porque às vezes na vida eu esperava tanto da minha vida, lógico, e a vida às vezes não é do jeito que a gente quer, ela é assim. Então, eu vivo da maneira que eu posso viver e me sinto melhor, sem querer prejudicar ninguém, mas tentando, sempre querendo ajudar as pessoas, porque eu sinto que há ainda muito... Preconceito, chama. Não gosto dessa palavra, Preconceito, eu acho que ainda há muito falta de esclarecimento e as pessoas às vezes se confundem e não há uma tolerância, que é mais importante a se viver numa tolerância, porque nem todo mundo é igual, Mário. Onde há intolerância, mora o preconceito. Eu sei, mas eu não gosto dessa palavra. Eu só quero saber assim, vamos por partes. Em que pé está a sua situação legal? Você continua homem no Brasil, quer dizer, você continua se assinando Luiz Roberto Gambini Moreira? É uma coisa que eu não consigo entender até onde pode ir essa situação, até onde vai chegar isso. Quer dizer, é uma coisa irreversível. É irreversível? A operação é irreversível. Quer dizer, as pessoas têm consciência que eu sou uma mulher, que eu nunca, isso vai mudar mais, que é uma coisa irreversível. E que para mim o dia a dia, o conviver com isso é me voltar ao passado. Então, no meu caso, é uma desumanidade porque eu sofro duplamente. Porque uma pessoa que chega até o ponto de querer encontrar um médico, procurar uma ajuda, a querer ser uma mulher, porque tem isso na sua cabeça. E quando você precisa, em termos legais, de um país, onde você pede como cidadã o direito de querer viver uma vida mais ou menos normal, eles te negarem isso por preconceito, por achar que você não tem direito, porque o sexo é único. Eu acho que, no meu caso, houve um divórcio entre cabeça e corpo. E houve com que idade? Na minha vida, eu acho que eu já nasci. Você acha que já? Já nasci em um divórcio entre cabeça e corpo existe. Você nunca tentou, durante a sua vida, não sei em que fase, adolescência, juventude, você nunca tentou conviver com a aparência que você tinha, quer dizer, com o homem que você tinha em algum ponto. Era muito duro, era muito duro. Você tentou se dar bem com ele? Por exemplo, eu sei que você se alistou no Exército. Mas eu já era uma mulher quase formada, com 18 anos. Mas você foi se alistar, você foi porque te obrigaram. Porque era obrigada, né? Era obrigada, senão você, quer dizer, eu peguei uma repressão muito grande, eu sofri muitas, as pessoas por falta de esclarecimento na época, não sei se hoje ainda existe isso, né? Já quase na virada do milênio, mas ainda existia muita ignorância, as pessoas agrediam, cuspiam em você na rua. Eu soube também que você apanhou bastante. Apanhava muito na rua. Você apanhava de quem? Os capazes dos garotos na minha rua, eles achavam... Com que idade? Eu soube de adolescência, por o fato de eu não ser igual as pessoas, quem dizia que eu não estava rotulada. Você só aparecia e eles te agrediam. Ah, era uma forma de uma agressão. Quer dizer, você sair numa rua onde tinham quatro, cinco rapazes num bar, que aqui eles gostam muito de se tocar quando falam, e cuspiam do lado, pá, 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 e de repente passar uma pessoa que não é igual e que eles notam, quer dizer, eles, por mostrar o machismo, quer dizer, uma forma... E agrediam de uma maneira... Batiam. Batiam mesmo. E quando batiam em você, diziam o quê e o que é que eles queriam? Ah, palavras horríveis que eu não tento nem na minha cabeça lembrar. Mas eram coisas duras que eu espero que isso não aconteça. Você não fazia qualquer outro tipo de provocação a não ser existir? Não, eu não me lembro, assim, de ser uma pessoa que eu provocasse. Quer dizer, eu era eu mesma. Você era retraído por se saber desconfortável no seu corpo, vamos dizer. Exatamente, exatamente. Então, era uma coisa muito mais... É um problema muito profundo e que, às vezes, as pessoas, por não ter conhecimento, por ignorância, então, jogavam isso de uma maneira muito forte. E isso me marcou muito. Mas eu não, nem por isso, Marília, eu queria deixar claro, eu não levo mágoa, exatamente. O que eu quero é nem por isso, eu sou uma pessoa revoltada. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que só quero mostrar às pessoas que isso não se repita. Porque eu acho que nós estamos vivendo uma fase onde os direitos humanos cada vez se falam mais nos direitos humanos. Então, é importante que alguém no Brasil fale, não só também na miséria, na falta de comer, mas que fale também na falta de respeito às pessoas que querem ter uma vida. Me diz uma coisa, quanto tempo você levou para chegar à definição de que você queria, sim, se operar e mudar de sexo? Quanto tempo foi preciso? Você passou por psiquiatras ou psicanalistas e tudo? É. Bom, funcionou mais ou menos assim. Aqui no Brasil, graças a Deus, eu acho que fui uma pessoa que lutei muito. Hoje em dia, se o Brasil conseguiu olhar isso de uma maneira mais clara, foi graças a mim. Lógico, existem outras pessoas, mas eu fui uma das pioneiras que lutei contra isso. Você foi muito visível por isso. Eu tomei esse lado porque no Brasil, quando eu comecei a querer, a procurar um caminho, quando eu comecei a começar a ser ou não ser a questão, fiquei naquela questão, então eu queria procurar ajuda e eu não vi onde tinha ajuda. No Brasil, infelizmente, era crime. O médico foi o primeiro a fazer no Brasil. Foi preso, foi condenado. Era crime por lei no Brasil. Quer dizer, nós estávamos ainda muito, não tão avançados quanto na Europa ou quanto nos Estados Unidos. Então, eu fui obrigada a sair do Brasil, apesar de toda a minha fome e meu sucesso, eu não estava em paz comigo mesma. Eu não poderia viver aquela situação dupla entre Dr. Jack e Mr. Heider, você entende? O médico, o monstro. Uma situação que para mim tinha dupla personalidade e que eu não vivia isso de uma maneira muito feliz. Então, eu fui lá fora para criar ajuda. Mas você passou por analistas, passou por psiquiatras para discutir essa questão antes? Eu estou querendo descobrir com que certeza, você contou com que certeza e com que corroboração, com que confirmação dessa vontade você contou até chegar a uma mesa de cirurgia? Eu acho que o médico, ele estuda e sabe. Então, eu procurei um médico, uma pessoa formada, uma pessoa que tinha toda uma segurança que me passava. E eu acho que o médico tenta sempre, como fala em português, ele tenta sempre ajudar o paciente. Então, no caso, ele tentou me ajudar. Ele já achou que eu já tinha uma vida de mulher já de muito tempo. O médico da Inglaterra. Exatamente. O que fez a operação. O que me felicitaria, o que me daria muita... Ele falou, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Passaria a ter uma vida mais de acordo com o que você pretendia. Você é no teu íntimo, você é uma mulher, não só fisicamente, porque nem sempre todo mundo tem a felicidade de nascer fisicamente feminina, mas na sua cabeça eu sinto você muito, sabe bem o que você quer, eu sinto e acho que você vai ser uma mulher muito feliz e muito bonita. Foi o que ele me falou. Eu quero falar, bonita indiscutivelmente, sempre foi. Quero falar com você sobre essa felicidade e também queria fazer uma pergunta, vou fazer um intervalo aqui. Em neurolinguística, dizem que você pode observar, na forma das pessoas responderem a você, você pode observar se ela é uma pessoa auditiva, visual, né? E você me parece extremamente visual. Você, quando fala nas suas coisas, você vê as imagens dela? Vou te contar por quê. Tudo que eu pergunto, você responde olhando para cima, como se estivesse procurando uma imagem. Pensando na minha cabeça. Você procura uma imagem também? Você vê uma imagem? Você está procurando uma imagem aí? Você tem essas imagens todas aí dentro? Não, é porque a gente está muito perto, uma da outra, enfim, então eu fico assim, olho em tudo, fico fazendo cineminha na minha cabeça. Então, é visual mesmo. Eu estou de frente com Roberta Close, que está de frente comigo e com você. A gente volta já já. Você quer me conhecer? Quer saber de mim? Não consegue entender o que sou, enfim. De volta com Roberta Close, de volta e de frente com Roberta Close. Na Suíça, onde você vive, você vive em Zürich? Isso. Na Suíça, onde você vive, você tem documentos de mulher? Lógico, porque quando eu me apresento socialmente na vida, onde eu não sou nem sempre assim, preciso, eu preciso do meu cartão de crédito para fazer compras, eu preciso de viver. Então, eu, meu seguro, social security, outras coisas, eu tenho que ter o meu nome feminino, porque, afinal de contas, eu sou uma mulher. Se acontece um desastre, vão me examinar, eu sou uma mulher, tenho uma vagina, eu fui construída uma vagina entre minhas pernas. Então, eu sou uma mulher fisicamente, não só pensando, mas fisicamente eu sou uma mulher. Eu acho que uma mulher tem que sentar com esses documentos corretamente. Antes disso, quer dizer, você, por exemplo, viaja por toda a Europa com esses documentos, imagino? Isso. Por outros países também? O mundo inteiro. Os Estados Unidos também. É, claro. Antes disso, quando você era parada e dizia que era Roberta ou Luísa? Luísa? Antes, quando eles me olhavam, eles achavam estranho. Falavam assim, falavam, please, give me your paper, we're a man, we're a woman, we're a woman, we're a woman, to be a woman. E falavam. E era só isso? No Brasil, isso é normal? Eu falava, e no Brasil isso é normal? Ele falava, mas engraçado, seu país é um país tão engraçado. Como eles podem deixar uma moça como você se sair assim? Eu digo, ah, é o Brasil, eles acham que é a maneira de que não conseguem imaginar que dentro da profundidade do sexo existem vários caminhos e que se ampliam de uma maneira grande, que se perde. Quer dizer, eles achavam uma surpresa ou o quê? Eu não entendi muito bem. Eles achavam uma surpresa uma moça. Ter documento de homem? Está escrito sexo masculino. E se fosse ao contrário? Eles achavam uma surpresa você ser um homem vestido assim, ao contrário, não se dava. Não, eles achavam engraçado uma moça ter um nome masculino onde eles viam uma imagem feminina. Mas nunca houve agressão nenhuma, nada? Ah, sim, eu fiz essas vezes, certo, claro. Na Europa também? Lógico, porque eles achavam que, muitas vezes, eu achava estranho aquilo tudo, pedia para me ver, que queriam me examinar e falavam, quem você quer que seja examinada? Você passava por esse tipo de constrangimento? Foi bastante constrangimento, eu sofri muito na minha vida. Eu falava, quem você quer ser examinado? Por um homem ou por uma mulher? Eu falava, mas por uma mulher? E quer dizer, tudo isso é muito confuso, cria uma perturbação, um problema muito grande. Isso se passava em aeroportos, por exemplo? Normal, porque existe... Olha, quando eu disse no verbo, olha, no bloco anterior, que eu queria falar sobre felicidade, é que até muito recentemente, eu pesquisei, pesquisei para fazer essa entrevista. Até muito recentemente, o seu marido, em entrevistas, dizia que você sofria muito, você chorava muito, você não era feliz, porque você, apesar de tudo, ainda não conseguia... Fazer as pessoas entenderem aquilo que eu sempre quis, que foi muito claro, né? Então é isso que eu estou perguntando, afinal você está feliz ou não? Mas eu acho que as pessoas entendem. Então, graças a Deus, eu vi uma fase, como a Xuxa diz, estou de bem com a vida. Que é uma mulher muito sábia no Brasil, porque quando eu fui no programa dela, achei ela de uma dedicação, uma simpatia, apesar dela ser uma moça nova, achei ela muito inteligente. E como ela diz, eu estou de bem com a vida, quer dizer, eu estou de bem com a vida, agora as pessoas, às vezes, que você encontra que não estão de bem, que te transformam, o teu dia é chato, porque quando você vai, mais ou menos, num lugar público, você vai falar sobre esse assunto, que as pessoas te negam, você fica chateada, é óbvio, isso é uma coisa que me aborrece. Mas não estraga a minha vida, lógico, eu tenho minhas compensações de felicidade. É verdade que você foi vítima de estupro aos 14 anos de idade? Está no seu livro isso. É, é verdade. E você, antes disso, não sabia o que era sexo ou já sabia? É, até eu conseguir falar sobre sexo, tudo isso era muito, eu fui criada num tabu muito grande, nós vivemos num país sud-americano, de um machismo muito forte, né? Apesar de toda liberdade que se tem hoje em dia, que se fala, né? Pseudo, liberdade, onde as crianças dançam em cima de uma garrafa, que acham que no Brasil tudo é muito moderno, ao mesmo tempo a gente ainda vive, né? Coisas caretas. E eu sofri estupros, como mulheres brasileiras devem sofrer estupros, e eu acho que no mundo inteiro também, né? Mas no meu caso era muito mais difícil, porque você fica sempre numa situação inferior à pessoa, porque você não tem com quem se abrir, você quando passa isso, você vai chorando para casa, e você, se você conta para os seus pais, você... Você contou? Não, porque você contava, você pedia seus pais também contra você, quer dizer... Você era um garoto de uma aparência totalmente feminina. Eu achava que eu tinha um mundo a mim, quer dizer, eu me via às vezes com o mundo lutando contra o mundo, e eu sozinha, é muito difícil isso, se você pôr na minha situação, uma pessoa lutar contra uma maré. Quando você está vindo um oceano, você está lá, dando ali, aquilo não está dando, mas é que você vê que aquele é o teu caminho, porque você tem uma certeza muito grande no teu índice. Foi a sua primeira experiência com o sexo, foi através da violência, foi isso ou não? Não, 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 graças a Deus, não. Você já tinha tido antes disso? Eu não digo experiências sexuais, mas eu pude já, na minha fantasia, na minha cabeça, eu tinha meus sonhos de príncipes encantados, como se eu da mulher. E às vezes não vinha o príncipe encantado, vinham uns loucos, vinham uns doentes, que acho que só eram mais doentes do que eu, porque pessoas muito mais loucas do que eu, porque, no fundo, eram pessoas perturbadas, uma pessoa que consegue fazer o sexo na violência é uma pessoa perturbada, né? Então, eu acho que quando, às vezes, nem sempre vinham os príncipes que eu esperava. Aliás, você perdeu a virgindade mais de uma vez. Não, não digo virgindade, porque... Mas eu estou dizendo, eu, para falar a verdade, eu particularmente não gosto dessa expressão. Nem eu também. Eu acho essa expressão... Eu acho que a virgem só tem uma. É preconceituosa, acho tola. Eu acho que você descobri, descobrimento. Então, eu estou querendo, por isso que eu sempre digo, a primeira experiência é a primeira experiência. É lógico. Mas você teve mais de uma vez uma primeira experiência, porque depois dessa operação, você teve outra experiência, não teve? Exatamente. E como foi? Mas ali eu já era mais espertinha. Mas a minha é mais espertinha. Mas e foi diferente? Foi mais... Foi prazeroso. Foi mais prazeroso mesmo? Foi. Para mim, sempre é. Ter um homem, deitar com um homem, para mim, é sempre prazeroso. Talvez, nem todas, talvez até no meio dos transexuais no Brasil, já vi pessoas me agredindo que não conseguem entender isso. Mas eu acho que isso é uma coisa muito particular, que só eu posso entender, porque é minha vida sexual. Eu não tenho que estar discutindo isso com ninguém. Interessa para mim como eu me sinto bem e como eu quero se me sentir bem. Então, para mim, é sempre prazeroso. Era o que você imaginava. Era o que você imaginava antes de tudo. É o que eu queria sempre que... Se eu prazeroso, sempre pra mim, na cama com um homem, é uma coisa de prazer. Ainda poder... É sempre um prazer pra mim. Eu acho que ali já deixa um ponto, uma coisa... É, eu estou dizendo. Era um prazer, sim. Mas estou dizendo, de repente, era um prazer modificado pela mudança de sexo. Eu acho como se você fizesse um bolo e estivesse faltando a pequena cereja. Essa pequena cereja. Então, entrou a cerejinha que estava faltando do bolo. Eu espero que tenha sido com alguém que valeu a pena. Ah, sem dúvida. Olha aqui, ao mesmo tempo, eu li que um transexual não sente prazer no órgão genital. Então, quando você diz assim, para mim é um prazer, tem gente que não entende, eu posso tirar daí, e numa boa, não estou fazendo qualquer juízo de valor ou querendo te colocar contra a parede. Eu posso tirar daí que, de repente, é um prazer de cabeça que importa mais que o resto? Não, eu fico muito abismada como é que uma pessoa pode entrar, querer adivinhar a minha vida sexual e como é que eu sinto prazer. Ué, tem gente que sente prazer de mil maneiras, N maneiras. Agora, as pessoas, o que eu não entendo no Brasil e que eu vejo por muito triste, como é que uma pessoa pode vir num órgão de televisão falar uma bobagem dessa, porque uma coisa que é feita por um médico, você não é feita por uma coisa na esquina, você é feita por um cirurgião. E ele sabe o que vai fazer. Uma pessoa que não tem felicidade sexual, só se torna uma pessoa frustrada e se nota isso no olhar, que não é bem isso que se passa quando se olha no meu rosto. Eu acho que é uma mulher feliz e contente, como eu te falei, estou de bem com a vida. Não pareço uma mulher frustrada. Eu acho que elas sim que são frustradas quando querem me jogar pedra, quando elas... Não, eu não estou... Eu não estou... Sim. Você está citando alguém que eu não sei quem é. É, eu soube das entrevistas que passaram no Brasil, mas eu vou te explicar. Eu estou citando, espera aí, um minutinho. As pessoas não entendem. Não, por favor, agora você está diminuindo a minha capacidade como entrevistadora. Eu não uso especulações para vir falar aqui com você. Eu não uso fofoca ou diz que me disse. Eu estou dizendo opinião de cientistas, de pessoas que trabalham com o corpo humano e que dizem que... Eu não acredito que eles vão dizer uma coisa dessa. Eu, se você quiser, depois eu apresento para você um papel que eu tenho aqui da minha pesquisa. Eu acho muito errado. Que disseram que transexuais, na verdade... Eles podem dizer, mas não podem ter a... Porque quem sabe é quem passa. E eu acho porque... Isso é um tema tão íntimo que eu não queria entrar nesse tema. Se você quiser... Mas eu posso te provar que isso é errado, porque eu acho que... Você não pode me provar. Posso, eu posso te provar. Não, como é que você vai me provar e estou brincando contigo? Não, através de pessoas que possam te explicar claramente. Mas isso vai entrar num debate, numa coisa que não é bem isso, o porquê. O meu livro não é para ficar explicando se eu tenho orgasmo, se eu não tenho orgasmo. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Porque eu acho que eu te falei, isso é uma coisa muito íntima. Acho que as pessoas têm que aprender a respeitar as pessoas. Mas eu acho que você pode... Entendeu? Agora essa coisa de sim ou não, deixa-se para lá, deixa que as pessoas não vejam bem. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho também... Eu acho que uma preocupação desnecessária... Eu acho que não. Com a vida sexual das pessoas. Eu acho que não. Eu acho que você, eventualmente... Porque você acha... Não, meu amor. É que eu acho que, eventualmente, você pode estar ajudando uma porção de gente na mesma praia que você e que tem uma dúvida atroz, que está morrendo de medo de fazer as coisas, que não tem certeza de nada, que não sabe o que se passa e você pode dizer. Mas então não é a mim que tem que perguntar. Tem que ser uma pessoa, um órgão médico. Eu não sou uma médica, eu sou uma modelo. Você é um testemunho de vida. Não, eu sou um testemunho de vida. A pessoa que está interessada em uma coisa dessa não deve nunca procurar a coleguinha. Deve ir num médico como eu fiz. É o que eu falo para todo mundo. Você não pode se guiar pelas outras. Cada pessoa é uma pessoa. Nós não fomos feitos em séries. Nós não somos máquinas. Essa operação dói. O que às vezes... Pronto de acabado de terminar meu raciocínio, o que não é bom para uma pessoa é bom para a outra. Às vezes o que não vai numa vai na outra. Então é isso que eu aprendi. Então nós não fomos feitos em séries. Se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, eu acho que quem pode ajudar são os médicos e não a Roberta Close. A Roberta Close pode dar um depoimento. Se as pessoas quiserem acreditar naquilo, ótimo. É o que eu estou tentando pegar. Mas eu acho fundamental que a pessoa procure uma pessoa altamente que estudou e que entenda é capacitada para isso. Roberta, eu estou tentando pegar de você um depoimento, não é uma tese. O meu depoimento é de felicidade. Ah, é? Agora, que nem sempre o que é felicidade para mim é felicidade para os outros. Como eu te falei, nós não fomos feitos em séries. Nós somos corpos humanos. Os corpos são diferentes. A superação do eu, isso é um depoimento. Eu acho que me dói mais são as pessoas na dureza do cutucar, do maltratar as pessoas, na felicidade de sentir. É a felicidade em cutucar as pessoas, em querer o mal das pessoas. Eu prefiro... Isso dói mais, entendeu? Eu acho muito mais dolorido isso do que acho que... Porque você faz uma operação, faz com um narcótico, você faz anestesiada, lógico. E ninguém vai te fazer isso, ó, sangue cru, não é uma coisa brutal. O médico, ele tem uma narcótica, ele sabe de tudo. O médico é uma pessoa que estuda para isso, não é verdade? Então, o que me dói mais são as maldades das pessoas na vida e no dia a dia. Bom, aqui, uma pequena passagem. Estou de frente com Roberta Clouse e a gente volta já, já. De volta de frente com Roberta Clouse. Afinal, de onde saiu esse nome? O que ele quer dizer? Bom, é Roberta Clouse, porque eu ficava de uma revista Clouse, da editora Vec, e quando eu fui logo depois... O que era? A revista de fotografia? Era uma revista de foto. É, pode ser uma Clouse. Clouse, uma revista. E quando eu apareci no primeiro baile de carnaval, as pessoas queriam me identificar, mas quem é essa? Ah, é a Roberta. Mas que Roberta? Aquela que saiu na revista Clouse. E dali saiu esse nome, Roberta Clouse, e assim ficou. Você, aliás, despontou para a mídia, explodiu para a mídia num baile, num galaguei. Exatamente. Foi o primeiro... Depois disso, você andou ensaiando a aparecer no carnaval desse ano. Não sei se você chegou a desfilar, não. Eu estava fora do Brasil, não vi. Não desfilou. Não, não desfilei. Você tem uma ligação particular com o carnaval? Eu adoro o carnaval. Por quê? Porque eu acho a festa mais bonita que o Brasil pode oferecer para qualquer pessoa que vem de fora. É o carnaval. É a maior festa, o maior espetáculo da terra. Onde todo mundo se diverte, onde todo mundo pode mostrar suas fantasias. Enfim, só aquela semana que todo mundo relaxa, dança, canta, bebe. Enfim, é uma festa muito gostosa. Todo mundo se deixa levar, né? O carnaval é muito bonito no Brasil. Acho que não existe só o carnaval de Veneza, mas que é um todo bem diferente. Bem mais desanimado. Bem mais, com máscara. Mas o carnaval do Rio é o mais bonito, né? Roberta, você, antes dessa relação duradoura, está casada há quantos anos com o Rolão? Rolão, o sobrenome dele, eu sei. Kravanaxê. Kravanaxê. Você está casada com ele há quanto tempo? Bom, a gente tem um relacionamento muito bonito, muito gostoso, onde a gente se ama muito, deixa eu ver, há uns cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Quer dizer, você vive com ele? Vivo com ele. Eu sei porque ele teve declarações encantadas, dizendo que você cozinha maravilhosamente e tal. É um homem muito bonito, muito digno, muito meio, porque é uma pessoa que me faz muito feliz. Antes desse romance duradouro, você teve muitos namorados. Bastante. E você, e eu me lembro sempre de ler entrevistas suas, você se dizendo sempre apaixonada, apaixonada. O que era isso? Era o efeito do conto de fadas? É um pouquinho, pode ser. Era? Eu sempre precisei de estar apaixonada, né? Porque eu acho que quando você está apaixonada, você passa uma emoção diferente, né? Você consegue olhar a vida mais de cor de rosa. Quando é que eles caíam fora? Eles não caíam fora, às vezes eu caía fora deles. Não, mas eu li uma vez, por exemplo, você reclamando muito de um dentista com quem você ficou cinco anos e que não assumiu você. Aliás, para o Roland não houve nenhum problema de aceitação e nenhum problema em assumi-la. É, pois é, no livro a gente teve essa experiência. Quando eu falei, vou fazer uma biografia, a primeira coisa que eu conheci foi receber cartas de ameaças no Brasil. Se você puser meu nome, eu sou... Lógico, as pessoas não se identificavam nas cartas, eram sempre anônimos. Mas tinha no livro, quando eu falei que ia fazer o livro, que chegou cartas de gente que dizia, vou te matar se você botar meu nome. Quer dizer, existiu esse tipo de coisa. Sempre existiam pessoas que tentaram esconder isso. Quando eu acho tão bonito você dizer que é uma pessoa, eu acho, por que não? Uma pessoa tão bonita, tão jovem. Com o Roland você nunca teve esse problema? Não, não. Com a família dele nenhum problema? Não, eles me respeitam muito, eles acham que é uma coisa muito dolorosa, preferem não tocar muito no assunto. Se chocaram a princípio? Acharam um pouco triste toda a história e falaram, eu respeito muito você, meu filho, se você, a mãe dele, você está feliz, se ela te faz feliz, ela me parece uma pessoa boa, você te vive uma vida tranquila, não vejo você angustiado, vejo vocês dois tranquilos. Com o seu pai foi complicado, não foi? Meu pai, lógico. Meu pai, minha mãe já foi uma mulher mais compreensiva. Meu pai já teve problemas com amigos, com cobranças, que nem sempre ele pôde estar forte. Isso anos atrás? É. Acabou depois de quando? Quando eu pude provar a ele que eu era uma mulher e que eu precisava de respeito dele, principalmente dele, para que as outras pessoas me respeitassem. Quer dizer, eu acho que se o respeito vem da sua própria família, você fica mais forte para poder suportar as pessoas, as ironias das pessoas, enfim, sempre o olhar de ironia, de deboche. Quer dizer, você precisa de um laço bem forte que é da família, quer dizer, o marido e a família. Você era um de quatro irmãos. Aliás, teve um drama com um irmão seu que foi morto num acidente horrível, nada explicado até hoje, violento, foi morto pela PM, é isso? Exatamente. Você foi atrás de saber o que houve, nada? Olha, vou falar uma coisa para você, eu tenho tantos problemas, mas isso foi uma coisa que se você não pode ficar procurando, no Brasil às vezes acontecem coisas que você tem que se dar por, porque não existe uma, como posso te explicar, não existe uma cobrança maior. As coisas são dadas assim, de uma certa forma e nada vai fazer o retorno. Quer dizer, eu não sou a pessoa que eu prego muito ódio no meu coração, nem vingança, eu acho que isso não chega muito. Eu procuro amor, paz, felicidade, são meus lembras, são o meu ideal, enfim. Então, eu acho que procurar vinganças, ódio, rancor, não chega muito, não vai trazer nada à vida do meu irmão, o que aconteceu, aconteceu, foi uma fatalidade, infelizmente. Minha mãe fez uma entrevista agora, no dia das mães, com a mãe de um dos rapazes que fizeram o filho, o meu companheiro, né, que foi indicado pelo Oscar. O que é esse companheiro? O que é esse companheiro? E onde justamente mostra-se que ainda, depois de 60, quase 20 anos, quantos anos, 30, tantos 30 anos, mais de 30. Os militares ainda têm acesso à vida das pessoas, ainda de tirar a vida das pessoas, às vezes numa confusão, às vezes numa coisa existe isso ainda. Muito triste, mas é a realidade. Você hoje definiria a verdade de que maneira? A verdade? É. Como ela deve ser dita? Como é que é? Para mim é verdade? É. O que é a verdade? Para mim é verdade? É a verdade, é a coisa mais clara, que as pessoas notam da maneira mais fina, verdadeira, a coisa que transparece. É a verdade, a verdade é isso. A verdade, ela não vem camuflada, a verdade, ela não vem subterfúgio, ela é. Ela entra com a sua plenitude, a verdade. Ela baixa e cala, assim, as pessoas com a verdade. Essa é a verdade. E a pessoa não... A verdade é uma coisa mais unida que tem. Você hoje é uma mulher casada com um homem, você vê uma relação afetiva homem-mulher que reproduz uma relação afetiva homem-mulher, que nascem assim. E você não é mãe. Isso é frustrante? Não, eu acho que uma mulher não precisa ser mãe para ser mulher. Eu acho que uma mulher não precisa menstruar para ser mulher. Eu acho... Mas você fingiu menstruar durante a semana para o seu marido. Ah, isso era no começo do livro. Mas eu acho que não. Aliás, como é que você fazia isso? Isso é uma coisa que eu fazia com medo de trazer essa coisa. Depois eu aprendi que não. O que você fazia? Como é que você... Eu tinha medo. Para dar um trabalho desgraçado? Imagina, uma loucura. Eu achava que tinha medo dele ficar com medo de tudo isso. Depois eu aprendi que ele me deu a segurança. Como é que ele descobriu? Como é que você teve coragem de dizer? Porque ninguém pode viver uma mentira há muito tempo. Então, eu quando cheguei a conversar, eu vi esse homem, é o homem que eu estou mais apaixonado. Eu tenho que falar isso de uma maneira clara e contar. Seja o que custar. E quando eu falei, eu graças a Deus não me decepcionei. Eu tive a sorte de estar com a pessoa certa e ele falou, não, não tem problema. Você viu uma cena, um pileque, nada daqueles, uma catarse de qualquer tipo? Meu sim, dele não. Você o quê? Chorava sem parar? Eu sempre pensava, eu estou com uma coisa que eu estou tão na cabeça que eu queria te falar. Eu não tinha coragem, porque às vezes você ama a pessoa e tem medo de perder a pessoa, né? A pessoa que você ama. Então, eu ficava naquele dilema. E às vezes ele ficava achando estranho, né? Depois ele, graças a Deus, conseguiu encarar tudo de uma maneira clara e hoje em dia ele é mais claro do que nunca. Você já contou no livro, você pode contar aqui. Como é que se fazia para fazer sangramentos mensais? Oh, isso aí, só lendo o livro mesmo. Era um trabalho desgraçado. Era, era tudo na história. Tudo na história, toda uma fantasia. Vou fazer uma outra pausa aqui e a gente volta em seguida, ainda de frente, com Roberta Close. Até já. De volta com a belíssima Roberta Close, de frente comigo e com você. Roberta, tem uma coisa que há anos eu tenho para lhe dizer. Pois não. Você tomou hormônios, que eu sei. E houve uma época que você ficou meio mais cheinha. Hoje você tem formas perfeitas. Não teve uma época que eu estava meio gordinha? E eu vejo uma foto sua de biquíni. Eu vi um pouco de celulite. E eu falei assim, será que a Roberta Close fez a loucura de tomar hormônio a ponto de ficar tão parecida com mulher que ela herdou o que tem de pior em mulher, que é celulite? Você teve celulite uma época? Teve, tem, às vezes. Ué, por que não? Você tem mesmo? Ué, por que não? Isso é uma coisa natural. Por que você, quer dizer, eu imagino que você tivesse testosterona suficiente para não ter este problema. Pois é. Hoje em dia as mulheres estão tomando testosterona para ficar musculosa. É. E você vê como é que funciona isso. Uma loucura. Eu já tive celulite. E você lidou como com esse problema? Ué, hoje em dia tem métodos maravilhosos, loções, máquinas que você passa em casa e luta contra isso. Coisas maravilhosas. Mas isso faz parte da vida. Faz parte da vida com hormônios femininos. A vida das mulheres, né, que a vida da gente é isso. Eu acho que faz parte. Para mim, eu tenho o maior prazer de ter celulite e lutar contra elas. É lógico, é uma realização normal. Ah, então espalha isso, por favor, que você tem o maior prazer em ter celulite. Mas não me deixo também destruir, né? Lógico que não. Com elas. Qual que é a sua profissão hoje, exatamente? Eu sei que você já fez filme, teatro. Você foi modelo de Thierry Mugler, de Jean-Paul Gaultier. Guillaume Roche. Guillaume Roche. Você desfilou no meio de Naomi Campbell, Cindy Crawford. E aí, depois eu li que você parou, depois que casou, você parou de trabalhar um pouco. Parou? É, porque quando eu vivo um amor, eu vivo intensamente. Mas eu estou numa fase muito boa. Eu estou voltando ao Brasil. Espero que vocês gostem. Eu estou trabalhando numa novela. Vai estar voltando para viver, para ficar. Exatamente. E vai trabalhar numa novela? É, eu estou começando um projeto onde eu fui convidada pelo Walter Avanzini, que é um diretor... Uma manchete, então. Isso, que é um diretor maravilhoso. Dos poucos diretores que ainda dirigem os atores no Brasil, onde você tem uma direção direcionada a você. E eu estou tendo essa chance de fazer uma personagem, onde eu faço uma personagem feminina, quer dizer, uma mulher, como eu sempre fui. Então, tudo isso está me achando muito fascinada, muito feliz. O seu marido vem morar também aqui? Quer dizer, a gente nunca mora num lugar. A gente está sempre passando, né? Quer dizer, um artista nunca está num lugar só. Ele está sempre rodando com o público, né? Então, tem épocas que eu passo aqui. Tem épocas que eu passo nos Estados Unidos, tem épocas que eu passo na... Já fui à Argentina, já fui... Viver, de morar? Já, já passei três meses na Argentina, já vivi em Itália, já vivi em Paris, já vivi na Suíça. Conheço a Dinamarca, conheço a Alemanha, Londres, conheço Nova Iorque. Quer dizer, eu gosto muito de viajar. Eu sou sagitariana, sou uma pessoa que gosta muito de passear, de viajar. Eu ia perguntar para você, do seu signo, o que lhe dava, porque eu sei que você é de sagitário. Sem querer interromper essa fase... Mas eu estou, como eu te falei, numa fase muito boa de trabalho. Em São Paulo você já viveu? Também, já fiz uma peça, que vivi dois anos em São Paulo, fiz anos sendo carioca. E você teve uma outra fase antes da peça, que foi mais complicada. Aos 14 anos você não foi parar num reformatório aqui em São Paulo? Ah, não me lembro dessas histórias. Por que foi isso? Porque na época era assim que funcionava. Porque eu fugi da minha casa, eu não queria viver daquela maneira brutal, que eu achava uma brutalidade, uma agressão ser vestida de rapazinho. Então eu me revoltei, era adolescente. Você era do Rio? Eu era carioca e eu falei, a única chance que eu tenho é fugir. Fugir da minha casa com uma colega mais experiente, me levou para São Paulo. Uma colega que era um outro... Um transexual, era um trans, um sex change, como fala na América, um sex change. E ela me levou a São Paulo quando chegamos aqui, nós caímos na maior loucura da vida, que a vida pode mostrar. E onde que eu não acabei, que minha família me procurava. E quando eles me encontraram, eu era menininha, eu era de menor, pequenininha, e eles me levaram para onde levavam as crianças que fugiam de casa, né? O reformatório. Quando eu cheguei lá, eu vivi uma experiência de estar no meio daqueles meninos. E quando a minha situação não era muito bem aquela, era uma situação mais de procurar a sua identidade, né? E o fato de eu já estar menina... Como é que você saiu de lá? O meu pai veio me buscar. Ele veio te buscar. Ele já estava à procura de mim. Ele estava me procurando, ele veio me buscar. Quando ele me buscou, eu já estava de sombrancelha depilada, eu já tinha um busto no meio daqueles meninos, que era uma loucura, uma coisa que ninguém entendia. Busto porque você estava tomando remônio. Já tinham, é, já tinha um busto bem desenvolvido. Quando eu acordei de manhã no meio daquele dormitório, os meninos vieram todos me rodear com uma branca de neve, acordam lá dos sete anões, todo mundo assim, olhando, vendo como se eu fosse um animal diferente da floresta. E eu estava ali, já depilada de que só faltava. E eles falaram, ó, se você ficar mais de uma semana, a gente passa a máquina desse cabelo, você vai ficar careca. Seu pai cortou seu cabelo uma vez, né? Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui correndo. Seu pai cortou seu cabelo uma vez? Ah, muitas vezes. Agora sim, vou usar uma entrevista que eu tive aqui para fazer uma pergunta para você. A Rogéria me deu uma entrevista um tempo atrás e me disse que uma vez na Suíça, por uma situação específica de sexo, ela ganhou um triplex de presente. Você já ganhou algum presente por uma situação específica de sexo? Não, eu me lembro não. Acho que ela teve mais sorte do que eu. Nunca. Eu sempre fui romântica, sempre vivi uma fase apaixonada, meus maridos nunca foram ricos, sempre que tudo que eu tive na minha vida foi com muito trabalho, muita luta até hoje. E nunca que eu me lembre assim, não. Mas há pouco tempo eu vi um filme que está aqui em São Paulo, não sei se vocês viram, que chama La Vie en Rose, feito por um belga. Do garoto, do garoto que acredita que é mulher, que é menina. Exatamente, que é uma menina. Que eles tiveram, mais ou menos, após o filme, que eles tiveram a ideia de me fazer a entrevista de Marie Claire, eles procuraram uma pessoa, mais ou menos, no gênero do filme, e onde é muito difícil, às vezes, você achar entre 3 mil pessoas, uma pessoa que seja verdadeiramente uma hermafrodita, ou uma transexual, bem primária, no caso, como no filme do belga, La Vie en Rose. Olha, o seu livro foi escrito por uma jornalista, uma mulher, a Lúcia Rito. Maravilhosa. Sabe o que eu queria saber? Se só podia ter saído através de uma mulher, quer dizer, para você é mais fácil contar para uma mulher do que contar para um homem? Lógico, né, Gabi? Não sei, não sei. Eu acho que um homem não conseguiria entender as coisas todas, eu vou te contando do miudinho, da coisa que eu fazia, da menstruação, quer dizer, você não pode contar isso para um homem, são coisas íntimas, fofocas de mulher, quer dizer, a Lúcia, na sua sabedoria de mãe, de jornalista, de mulher profissional, de jornalismo, que fez duas biografias, como Chacrinha e Fernanda Montenegro, eu acho que ela ficou muito feliz, ela falou, eu fiquei muito enriquecida, eu como uma jornalista, uma mulher do ramo, consegui vários tipos de relatos, e eu viver com você, a gente chorava na hora da biografia, tinha momentos que eu me lembrava que me trazia tristeza, como agora, conversando com você, que eu fico com o olhinho assim, meio fugido, quer dizer, quando ficam me lembrando de coisas que eu já queria ter esquecido, né, mas que às vezes a gente é obrigado a lembrar, e a gente chorava junta, e a Rosemarie Muraro, que foi a, que me convidou, que é da Rosa dos Vênus, que é uma teóloga, uma mulher também feminista, muito inteligente, enfim. Então eu tive apoio de mulheres maravilhosas, então tudo isso também me dá uma felicidade muito grande, que existem mulheres que valem a pena no Brasil, que dão a mão a você e diz, não, eu acredito em você como mulher, Roberta, eu te dou meu apoio, eu sou uma mulher, mas dou a mão a você como mulher, e você pode contar comigo como uma amiga. Isso é muito bonito de uma mulher, contar uma camaradagem de uma outra mulher, que olha a outra e sem ficar preocupada dessas pequenas coisas, mas encarando, vendo o sofrimento de uma pessoa e diz, eu acredito em você como mulher. Então ainda há mulheres maravilhosas no Brasil que não te olham como uma concorrente, não te olham como mulher e como ser humano, ou se põe até no papel de uma mãe, não? Porque qualquer mãe pode ter um problema e o que vai fazer. Então foi muito bonito no meu livro, eu consegui reunir mulheres maravilhosas que me apoiaram muito. O que que resta de Luiz Roberto dentro de você ainda? Nada. Nada, nada? Nada, talvez a lembrança do passado, de quando eu converso com você que quero lembrar, esse é o sentimento do passado, e que talvez no olhar da minha família, quando eles lembram o passado, e que ficam com pena de relembrar isso, para não me fazer sofrer. Aí sim, acho que vive na lembrança de quem conviveu comigo na minha infância. Demais, não vejo mais nenhum vestígio. Passagem aqui, eu estou de frente com Roberta Close, e você também, e já já a gente volta para o Bate-Bola. Bate-Bola, não sai daí. Bate-Bola, jogo rápido com Roberta Close. Antes, uma perguntinha rápida para uma resposta rápida. Você já deu uma declaração dizendo que o Brasil era o maior exportador de travestis do mundo e que esses travestis deveriam entrar nos anos 90, se modernizarem. Nós estamos no final dos anos 90. Eu queria saber se você continua achando as duas coisas. Isso é, a Tailândia também. Eu também já estive na Tailândia, tem bastante. Mas elas lá opinam bem novinhas pela cirurgia. Elas sabem bem o que querem. Elas não ficam pessoas indefinidas. Elas sabem logo que quando elas querem uma coisa, elas vão até o final. E elas são pessoas bem definidas. Eu acho que ainda tem que ter uma revolução. Eu acho que tem muita menina aí que tem que modernizar, ver um caminho. Sabe? Porque futuramente eu acho que o caminho delas é se encontrar com elas mesmas. Aquilo que ela procurou. Eu acho que a pessoa fica... Não estou questionando, porque eu não posso questionar ninguém. Mas eu acho que existe, sim. Acho que as pessoas devem refletir. Todas devem ter um sonho, porque senão não começava esse caminho. Todas, no fundo, têm o sonho de ser mulher. E todas que me atiram a pedra, atiram porque tem um pouquinho de mágoa. Porque, no fundo, todas estão. Senão não começaria essa vida. Vamos para o jogo rápido? Posar pelado. Essa fase acabou ou continua? Ah, sim. Eu acho que se ainda puder, se eu tiver ainda mais ou menos bonitinha, o corpinho lá na celulite malhando, lixando ela. Se dá, ainda faço. Por que não? O que que dá? Não, eu gosto. Eu acho que está bem, está legal, está bom. Está bom. Você dá pra ser. O público pede. É um pouco de exibicionismo, é isso? Não, nem sempre. Ultimamente, nem sei fazer no carnaval, nem saí. Porque eu falei, vou ter que sair pelada, de biquíni. Ai, tem hora que me dá vontade, tem hora que passa. Mas foi a Grécia, por exemplo. Foi na Grécia, tomei banho nua com meu marido na Grécia. A missão foi maravilhosa. Praia de nudistas. Ai, que coisa linda. É, tem hora que é legal fazer nudismo. Eu digo totalmente para o pré-nu. Você está numa praia de nudismo, maravilhosa, deitada, com sol, sem roupa, sem nada. É lindo isso. Matara. Ai, que beijo no meu pescoço, eu gosto. O que eu não gosto em mim é? Ai, minha teimosia. Sou de Sagitário, quer dizer que? Eu sou muito cheia de ideal, tenho sempre uma direção com arco e flecha. Sou meia, metá, metá, cavalo, metente. Centauro. O Centauro tem sempre uma... É, é isso aí. Ele tem sempre uma direção. O Centauro vivia do lado da... Na mitologia, vivia junto com as... Quais... Como chama? Hermafroditas nos quadros, né? Na Europa se vê muito. As hermafroditas vão sempre junto com o Centauro do lado. Meu tipo de homem predileto é? O romântico. É o romântico. É isso para você? Independente da sua aparência ou de qualquer outro dado? Ah, já mudei. Teve época que era aparência. Hoje em dia é mais o romantismo, mais a cabeça, é mais importante. Venha com cabelo, sem cabelo, venha com barriga, sem barriga, é isso? Ah, já estou passando, já estou passando nessa fase. A mulher é exemplo. A mulher que luta, que se põe na sociedade, que trabalha, que, enfim, muda o país. Essas mulheres merecem meu aplauso de todas as maneiras. Meu esporte favorito. Dormir. Dormir? Você dorme muito? Adoro dormir. Você dorme, você gosta de dormir no período da manhã ou você dorme cedo e acorda cedo? Não, eu sempre gostei muito de dormir. Eu até nas escolas, minha mãe botava para estudar de tarde, porque eu nunca consegui levantar muito cedo. Eu gosto de dormir. E gosta de fazer outras coisas na cama, além de dormir ou não? Comer, ver televisão. Eu nunca mais pretendo. Deixa eu ver, nunca mais pretendo. Nunca mais pretendo. Ah, essa eu não sei. A gente nunca pode dizer uma coisa que depois vai fazer. Tem que pensar bem essa pergunta. Você não se proíbe nem diz não para nada que ainda possa acontecer. É isso? Tudo eu acho que pode vir, né? Um marido suíço quer dizer? Cauteloso, pensador, um pouco sábio. Bastante chocolate, bastante queijo. Bastante o quê? Chocolate e queijo? É, suíço gosta muito de queijo e chocolate. É bom, hein? Meu maior sonho é? Meu maior sonho é conseguir viver num mundo onde as pessoas se vivam num amor, numa tolerância, numa... que chega o ano 2000, todo mundo se entendendo, deixando os outros viverem, enfim, deixando novas vidas aflorarem. Que a gente entre numa transformação, vamos revolucionar esse final de milênio para coisas novas, que acho que está todo mundo precisando de coisas novas, novas ideias, novos valores, pessoas no Brasil que criem coisas novas, que é o que o Brasil está precisando. Já tem muito médico, muito advogado, muito artista, muito cantor, muito sambista, precisa de gente que crie ideias novas, que é o que o Brasil está precisando. Roberta Close por Roberta Close. Hum, é isso aí. É isso o quê? O nome do livro, não é? Não, não é não. Ah, não, muito prazer. Eu estou querendo que você se defenda. Ah, eu me defenda? Roberta Close por Roberta Close? A Roberta foi uma pessoa que me serviu de ponte para eu chegar a mim mesma, no meu íntimo. A Roberta foi uma pessoa que lutou muito, que merece o espaço, merece o respeito das pessoas e que vai lutar ainda muito e que vai dar muitas coisas para falar ainda. Eu acho que ainda tem muita coisa para mostrar, tem que trabalhar muito mais. Acho que é meio por aí. Então, a Roberta que você diz na terceira pessoa, agora você diz assim, a Roberta sou eu. Sou eu. É isso. É. Você não está aí um pedaço Luísa, um pedaço Luísa, um pedaço Roberta. Não, 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 não. Acho que a Roberta Close ainda tem seu espaço na minha vida. Muito obrigada pela entrevista, Roberta. Para vocês, obrigado. Até domingo que vem. Música Lá vem ela, Marília, Gabi e Gabriela, paparela Loura bela, Marília, Gabi e Gabriela, às vezes cruella Cinderela, Marília, Gabi e Gabriela, capa e canela Música 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 Música